Por Dagon e por Baal, Filisteus, sejam fortes! Graça e paz, meu irmão e minha irmã, você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mãe. No vídeo de hoje, vamos falar como os Filisteus venceram a batalha contra Israel e mataram Saúl e seus três filhos. Aqui neste canal, não estamos apenas contando histórias, estamos mudando vidas através da palavra do Senhor. Então, por favor, ajude os nossos vídeos a mudarem mais vidas. Curta e compartilhe-os. E caso você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ok? Deus ergueu Saúl como rei de Israel e a única coisa que Saúl tinha que fazer era ouvir as palavras do Senhor e colocá-las em prática. Pois Saúl foi colocado numa posição em que iria governar o povo de Deus e, portanto, ele precisava escutar o Senhor Deus que era o seu verdadeiro soberano. Saúl tinha um futuro promissor e no começo do seu reinado ele teve dificuldade e medo para liderar o povo de Israel. Mas, com o passar do tempo, ele foi aprendendo e se adaptando à sua nova função. Saúl venceu muitas batalhas com a ajuda do Senhor Deus. Porém, Saúl chegou a um grau de soberba que ele achava que as vitórias que Israel conquistava sobre os seus inimigos vinha da força do seu rei. E assim, Saúl dispensou as instruções do Senhor Deus. Saúl não queria reinar de acordo com a palavra de Deus. Portanto, Deus tomou o trono dele e deu-o a Davi. E Saúl, sabendo disso, foi inimigo de Davi todos os seus dias. Saúl deixou de lado as necessidades do povo para perseguir Davi. E quando Saúl saía à caça de Davi, ele levava consigo uma grande parte do exército de Israel. Negligenciando, assim, a defesa do seu reino. Então, os filisteus começaram a tirar vantagem da condição desprotegida do reino de Israel. Assim, enquanto Satanás insistia com Saúl para que ele empregasse toda a sua energia na caça a Davi, o mesmo espírito maligno inspirava os filisteus para que aproveitassem a oportunidade para destruírem o reinado de Saúl. E, de novo, foi declarado a guerra entre Israel e os filisteus, que eram os inimigos mortais dos israelitas. A Bíblia diz que os filisteus ajuntaram todos os seus exércitos para esta batalha. E o rei Saúl, sabendo disso, ficou em grande angústia, pois ele sabia que não poderia vencer esta batalha somente com a força dos seus braços. Ele, então, resolve pedir as instruções de Deus. Porém, o Senhor Deus não lhe respondeu nem por sonhos, nem por profetas e nem por urim. Meu irmão e minha irmã que está vendo este vídeo, o Senhor Deus nunca deixou de responder a uma pessoa que o busque com um coração arrependido e sincero. Aí você deve estar se perguntando, então, por que o Senhor Deus não respondeu ao rei Saúl? A resposta é muito simples, pois o próprio Saúl cortou os condutores de comunicação que o Senhor Deus tinha determinado. Ou seja, Saúl rejeitou as orientações do profeta Samuel. Saúl exilou Davi, que era o escolhido do Senhor Deus. Saúl mandou matar os sacerdotes do Senhor, como ele agora poderia falar com Deus, se ele próprio cortou a comunicação? Saúl não procurou o Senhor Deus com humildade e arrependimento. Saúl não queria o perdão dos seus pecados e nem a reconciliação com o Senhor Deus. O que Saúl buscava era o livramento dos seus adversários. E esse rei orgulhoso e desesperado resolveu cometer mais um grande pecado perante ao Senhor Deus. Saúl, então, foi buscar o auxílio de uma feiticeira. E ele tinha completo conhecimento do caráter das feiticeiras e que tal ato tinha sido expressamente proibido pelo Senhor Deus. Mas agora, na precipitação do seu desespero, Saúl recorre à feitiçaria. E após ser iludido por Satanás através da feitiçaria, Saúl voltou com seus criados ao acampamento de Israel para se preparar para a sua última batalha. A Bíblia diz que em combate com os filisteus, os soldados israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboá. Houve uma intensa batalha e os soldados filisteus perseguiram Saúl e seus filhos e mataram Jônatas, Abinadab e Malpissua, os três filhos do rei Saúl. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saúl, até que os freixeiros filisteus o alcançaram e o feriram gravemente. Saúl, estando muito ferido, chegou a um ponto que ele não podia combater e nem fugir do seu inimigo. Como escapar era impossível, Saúl então resolve morrer para não ser capturado vivo pelos filisteus. E disse Saúl ao seu pajém de armas, tire a sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu pajém de armas estava apavorado e não quis fazê-lo. Saúl então pegou a sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o pajém de armas viu que o rei Saúl estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu com ele. De maneira que Saúl, seus três filhos, seu pajém de armas e todos os soldados morreram juntos naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale, a leste do Jordão, viram que uma parte do exército tinha fugido com medo e a outra parte do exército tinha morrido em batalha junto com o rei Saúl e seus três filhos, eles fugiram abandonando as suas cidades. No dia seguinte a esta batalha, os filisteus examinando o campo de batalha para recolher os despojos da guerra, encontraram Saúl e seus três filhos caídos no monte Gilboá. Os filisteus então cortaram a cabeça de Saúl, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia nos templos dos seus ídolos e entre seu povo. A cabeça e a armadura de Saúl foram enviadas ao país dos filisteus como troféu de vitória e expuseram as armas de Saúl no templo de Asterote, enquanto a cabeça de Saúl foi colocada no templo de Dagor. Assim, a glória da vitória foi atribuída ao poder desses falsos deuses. Os filisteus arrastaram os cadáveres de Saúl e dos seus filhos até a cidade de Bet-sem, que era próximo de Gilboá. Ali foram suspensos concorrentes para serem devorados pelas aves de rapina. Quando os habitantes de Jabes de Leade ficaram sabendo o que os filisteus tinham feito com o rei Saúl, Os mais corajosos dentre eles foram durante a noite e tiraram o corpo do rei Saúl e os corpos dos seus três filhos do muro de Bet-sem e os levaram para Jabes de Leades, onde os queimaram e depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes de Leade e jejuaram por sete dias. Os homens de Jabes de Leades tiveram esta atitude, pois eles eram muito gratos ao rei Saúl quando este livrou a cidade dos seus opressores em seus primeiros e felizes anos de reinado. Assim, a nobre ação do rei Saúl, praticada 40 anos antes, assegurou ao rei e seus filhos um sepultamento digno por mãos ternas e pietosas. Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.